galera, minha mãe dizia, rapaz, que não tem coisa melhor do mundo do que amizade, né, porque eu fiz amizade com a turma oficial, né, e ao longo do tempo a turma oficial foi crescendo, né, sempre foi expulsando, né, ao ponto da equipe, né, e eles se juntando com outra equipe, né, com outra turma, né, aí como vocês sabem, né, a turma oficial sumiu, e toda vez que eu venho gravar aqui, que ela tá comigo pra eles, né, eu passo lá, não dei algum do deles, né, mas infelizmente, eu não encontro eles, né, achei outra turminha aqui, galera, que foi a turma oficial, ainda não é aquela turma mansa, né, comigo, né, mas com fé em Deus aí, né, ao longo do tempo aí, a gente vai, né, dando comida pra eles, né, visitando eles, e eles vão pegar confiança na gente, ó, por enquanto aqui, galera, esses aqui não sobem em mim não ainda, ó, mas eles já tem um certo costume, por causa disso aqui, ó, esse aqui que é meu amigo, ó, esse aqui é a turma oficial, né, e ele vem, né, e ele vem, me acompanha, pra onde eu vou levar atrás, né, aí os outros, né, vê que ele tem conhecimento comigo, né, e vem também, ó, lá, ele já vai ali, ó, é incrível demais, né, por isso que os porro mais falavam, né, minha mãe mesmo falava, mas eu não tô amigo na praça, tem que dele na praça, é pra uma amizade, ó, é aqui, eu vou mostrar aqui um coisa pra você, ó, um buraco aqui, ó, que deve ser da coruja, ó, a coruja pode fazer ninho em cima da árvore, né, ele cabe ao buraco e faz o ninho no chão, ó, parece que isso aqui já tá largado já, ó, já tem outro ali, ó, mas na frente, ó, ó, aqui não dá pra ver não, que tá ao contrário, ó, então aqui, galera, dá um giro aqui pra vocês verem, ó, É uma área diferente, ó, tô passando ali um cabra lá de bicicleta, ó, pelo menos da estrada, só que é meio longe, ó, lá, o cabra lá no Pagá, ó, tá ventando bastante, pra vocês verem, galera, choveu bastante, ó, ó, o verde aí, a saída aí, ó, e teve um cabra aí, né, não sei se o nome dele é o Daí, né, o Daí Souza, não sei, é uma coisa assim, galera, ó, e tá falando que eu tava perto, não tô sabendo, não tinha mais sabendo pra gravar, né, porque postei o vídeo da Sariema, né, Com quem achou ruim, e por uma inveja, né, sei lá o que é, né, que esses pessoas não pensam, né, com contínuo mesmo, contínuo pra gravar, ó, aqui, galera, graças a Deus, né, como já falei aí no começo do vídeo, a gente sempre tem amizade, ó, e esse aqui, galera, é um rapazinho, ó, ele tem aí, me olhando aí, ó, com isso ali, né, com isso aqui, né, quando tem um, né, torce contra a gente, né, tem meus amigos aí, né, que torce por a gente, né, reza por a gente, e esse aqui eu agradeço demais, cada um de vocês aí, né, que curte nossos vídeos, né, É, que gosta do saguim, né, que torce por ele, né, torce por a gente, ó, que beleza aqui, ó, o rapazinho aqui, galera, ó, eita, meu Deus do céu, aí, coma uma banana aí, ó, esse aqui é que nem é turma oficial, ó, era difícil comer uma banana, ó, aí filhotinho aí, ó, coma, meu filhotinho, pela primeira vez, ó, cheguei comendo uma banana, ó, coisa linda de se ver, né, rapaz, ó, é onde a gente passa, né, a gente deixa amizade, né, não tem coisa melhor, ó, e eu prefiro aqui, galera, ó, uma amizade, essa aqui, ó, É, de um saguim, de um animal, né, de que muitas pessoas aí, de gente ruim aí, que tem no mundo aí, ó, coisa linda aí, ó, Olha o filhotinho aí, ó, filhotinho não, né, um rapazinho, ó, comendo aí, ó, graças a Deus, né, fico muito feliz aqui, rapaz, fico triste, né, pela turma oficial, né, Que até abisa, rapaz, sumiu, o pessoal torce muito pra ela, gosta dela, né, sumiu também, rapaz, que eu não sei, para ter, todo dia que eu venho aqui, galera, eu procuro, né, Mas não consigo achar, né, quase mesmo, né, enquanto a vida é a esperança, né, a gente pode até que achar um dia a gente encontre, né, E agora, graças a Deus, né, tá tendo muito alimento, muita cigarra aí, né, e os bichinhos tá comendo bastante aí, ó, Mas com o tempo aqui, galera, com o fio de Deus aí, né, ele vai pegar confiança em mim, né, a gente pode fazer uns vídeos melhores aí, mais adiante, né, com o fio de Deus aí, Só que aqui, ó, é uma turminha pequena, né, é uma turminha de cinco saguinhas, ó, o outro chegando ali, ó, Eita, meu Deus do céu, esse filhotinho aqui, ó, já é a primeira banana que ele come na vida, ó, Mas o bicho já tá no sangue já, né, de comer banana, ó, rapaz, pode rastar comigo, rapaz, nós vamos ser amigos agora, Vamos fazer uma amizade longa com o fio de Deus, no nome do Senhor Jesus, né, Lembrando que, galera, que tá chegando seus vídeos aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dá aquele like pra nós aí, galera, ó, beleza aí, né, Galera, eu vou batizar essa turma aqui, né, a segunda turma oficial, né, Porque a primeira turma, né, galera, não pode sair num neto papel, porque não tem como, né, não tirar, Porque a primeira turma, né, a turma sempre vai se chamar a turma oficial, né, E essa aqui, galera, eu já peço aí que você deixe a opinião de vocês aí, né, que gostou, É a segunda turma oficial, né, de Bão Oliveira aí, ó, É uma maravilha aí, ó, valeu, galera, até o próximo vídeo, fica com Deus aí, valeu!